Programa TV Imóveis, um oferecimento Viridian Ecotecnologia e Reserva Guadalajara. Olá, você sabe como se prevenir de insetos nessa época de verão? No TV Imóveis dessa semana você acompanha dicas de detetização. Tem ainda informações do mercado imobiliário, curiosidades da construção civil e um bate-papo com a arquiteta Adriana Galan, falando sobre o estilo que está em alta no mundo da decoração, o estilo retrô. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no TV Imóveis. Inspirado nos anos dourados, o estilo retrô é um dos caminhos certos para quem quer apostar em simplicidade e charme na ambientação, sem deixar nada a desejar. E para tratar desse assunto, hoje ao meu lado, a arquiteta Adriana Galan. Adriana, é um prazer recebê-la no TV Imóveis. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite. E eu que agradeço, Adriana. Bem, o estilo retrô, tanto retrô quanto vintage, ele tem uma combinação bacana, tanto num ambiente mais clean, como num clássico. O que você indica? Olha, Ana, particularmente eu sou muito fã de móveis antigos e eu acredito que combina com qualquer tipo de decoração. Hoje em dia até a gente não tem um estilo definido, como era o estilo clássico, o estilo barroco. Hoje o que a gente tem é uma mistura de materiais, de elementos, de móveis de decoração. Então, tanto o estilo, os móveis, objetos, vintage, que na verdade são os móveis antigos mesmo, da década de 40 até 60, e o retrô, que são releituras, são móveis e objetos novos que remetem ao passado. Então, qualquer um dos dois, depende do que o cliente quer investir também, porque uma peça original tem um valor maior, mas fica bem em qualquer tipo de ambiente. Na verdade, não existe um segredo para fazer essa ambientação. Depende do bom senso de cada um? Isso, depende do olho daquela pessoa que vai ver e muito da história. Então, às vezes, você pode até ver uma peça que, poxa, meus olhos não agradam, mas talvez para o seu cliente ou para qualquer pessoa. Ah, o meu avô tinha uma peça parecida. Então, isso também envolve, além do olho crítico do profissional, essa questão de nostalgia, essa questão de algum afeto, alguma lembrança que se tem. Exatamente, é isso que eu ia falar. Os objetos antigos, eles remetem muito às questões das lembranças, né? E as vitrolas, telefones discados, também fazem parte dessa decoração. Quais os cuidados que a pessoa deve ter para inserir um objeto como esse no ambiente? A primeira coisa, assim, que eu acredito é que se você tem um ambiente mais moderno, por exemplo, e vai inserir algum móvel antigo, eu acho que ele tem que estar em um ponto de destaque. Então, às vezes, uma chapeleira, algum móvel na entrada de uma residência ficaria interessante. Então, num banheiro, às vezes você pode fazer uma coisa mais moderna e colocar uma cômoda com uma cuba. Então, assim, na minha opinião, eles têm que ficar em um lugar de destaque, né? E falar, olha, está aqui, proposital, isso aqui tem uma história, isso aqui tem um porquê de estar aqui. Tem um carinho. Sim. E a referência do antigo, ela ainda pode estar estilizada em algum móvel contemporâneo? Pode, pode sim. Alguns móveis, né, a gente tem até um cuidado de não alterar a característica original dele. Mas tem peças que a gente pode usar laca, usar cor, dar uma modernizada. Então, às vezes, a gente acaba... Até mesmo há necessidade de trocar alguma pedra. Então, existe sim essa possibilidade de você adequar aquilo que você já tem e dar uma modernizada na peça antiga. Exatamente. Como você falou, a gente consegue dar destaques a essas peças que trazem uma certa recordação. E você consegue dar uma cara nova para um ambiente seu sem precisar investir muito em móveis nesses estilos? Depende muito da peça que você vai utilizar. Tem peças com valor mais alto, tanto pelo trabalho, pelo tempo. Mas a gente tem peças muito interessantes que às vezes não são tão antigas. ou a gente mesmo pode reformar. E um desses investimentos, até com um custo acessível, é a questão da pátina. Isso, Ana. A pátina é bem acessível. Até a gente mesmo pode fazer. Então, é uma pintura e depois a gente vem com uma lixa, tirando às vezes somente um canto ou às vezes um móvel inteiro. Mas a gente tem opções hoje como tecido para revestir algum móvel, frente de gavetas, adesivos. Enfim, existe uma infinidade para a gente conseguir trabalhar em cima. E impossibilidades, né? E agora nós vamos conversar um pouco com o responsável por essa loja de antiguidades, o Franco. Bem, assim como nós, Franco, os objetos também ganham marcas e isso acabam adquirindo um certo valor, comprovam a sua autenticidade. E isso pode perder o valor ou eles agregam um valor histórico? Tá. Na realidade, normalmente, a peça acaba agregando. Porque você pega o quê? Você vai ter uma história em cima dela e a marca ou a característica de algumas pessoas que tiveram no uso daquela peça. Eu vou contar bem rapidamente. Há pouco tempo foi leiloada, há pouco tempo foi leiloada de uma peça na Sátebis sobre, é uma escrivaninha que pertenceu ao Churchill. E uma das características dessa escrivaninha, ela tem marcas de charuto do próprio Churchill. Ela, eu como palmeirense, ela foi vendida para um corintiano. Isso é muito ruim. Mas, ele não deixou que fossem tiradas essas marcas. Por quê? Porque é uma característica, o homem vivia com charuto. Então, é parte inerente, é parte registrada da peça. Elas contam uma história, determinam uma idade e acabam tendo um valor. Esse valor, ele pode ser sentimental e esse valor pode ser econômico também, porque ela vai mostrar uma determinada característica. Bem, Adriana, e para finalizar, qual a dica que você dá para quem está nos acompanhando para não errar na hora do garimpo desses objetos? Primeiro, procurar uma loja especializada, de confiança, porque isso é um mercado que várias pessoas tentam vender e a gente tem que ir no lugar certo. e se tiver alguma dúvida, em busca de um profissional que consiga orientá-lo. Bem, Adriana, então, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Imóveis. Sou eu que agradeço, Ana. Muito obrigada. E até as próximas. Até. Como vocês viram, o estilo retro vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E você, está pronto para adquirir este estilo? Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro de dicas. Reserva Guadalajara. Este é o segundo lançamento do Panorama Campolim. O novo bairro planejado só de condomínios aqui de Sorocaba. Maravilhoso! São apartamentos de dois dormitórios, São apartamentos de dois dormitórios, 56 ou 60 metros quadrados, sacada com ponto grill, sala para dois ambientes, vaga e já vem preparado para receber ar-condicionado. O lazer é completíssimo e já vem equipado e decorado para sua família aproveitar o ano inteiro. Agora, veja isso! Eles estão com a incrível promoção relâmpago que está sendo o maior sucesso. Anote! Entrada em 30 parcelas, escritura grátis, subsídio do Minha Casa Minha Vida, aprovação do seu crédito na hora e a tabela flexível. Tudo isso para facilitar muito a sua compra. Não perca tempo, venha para o estande de vendas, visite o modelo decorado, informe-se e negocie direto com os corretores. A localização é excelente, ao lado do bairro Campolim e junto da Raposo Tavares. Ligue 1532172885 ou acesse panoramacampolim.com.br Se você procura solução eficiente e sustentável na área de energia, venha conhecer a Viridian. Trabalhamos com sistema de iluminação de alto rendimento e geração de energia solar para estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Nosso compromisso é promover o uso da energia elétrica de forma inteligente e racional com tecnologias de última geração. Viridian Ecotecnologia Sua Economia Nossa Energia Rua Fernando Silva 190 Jardim Astro Telefone 3357 7730 Voltamos com TV Imóveis. É nessa época de verão que os insetos temam em aparecer. E é aí que nós temos que ficar mais atentos. Por isso você confere agora algumas dicas para deixá-los bem longe da sua casa. O primeiro passo antes de iniciar o tratamento para manter os insetos longe de sua casa é proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos guardando-os com tampa ou cobrindo-os com plásticos. É aconselhável que sejam retiradas as últimas gavetas de cômodas, armários e debaixo das pias para não correr o risco do produto fixar nos utensílios domésticos. A média de aplicação do produto é de 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar dependendo do tamanho da residência. Durante o tratamento, na aplicação líquida, não é permitida a presença de pessoas e animais no local por um período de 6 horas. Lembrando que para cada praga existem produtos específicos com os princípios ativos diferentes. Existem tratamentos e produtos variados. Por isso, é recomendada uma visita no local. Desta forma, o técnico irá avaliar qual o melhor tratamento e o produto a ser aplicado. Feita a aplicação, antes de ocupar novamente o recinto, você deverá abrir as janelas para alejar o ambiente. Lembrando que deve aguardar rigorosamente o tempo definido pelo responsável técnico da empresa, na média de 6 horas. Atenção! Crianças e pessoas alérgicas deverão observar um prazo maior ou solicitar orientação médica. Vale ressaltar que os utensílios domésticos e louças devem ser lavados e o recinto tratado deve ser limpado, eliminando respingos ou resíduos de inseticida. A detetização do ambiente é recomendada a cada 3 meses. Seguindo essas orientações, você conseguirá deixar seu ambiente livre desses insetos indesejáveis. Na dúvida, procure um especialista na área de detetização. Um paraíso encravado nas montanhas. Essa é a ideia do hotel italiano situado na cadeia montanhosa no norte da Itália, a 1.230 metros acima do nível do mar e com uma vista espantosa sobre as montanhas. O hotel chama a atenção pelo luxo e sofisticação de suas instalações. O refúgio alpino esconde outras belezas além das vistas espetaculares para as paisagens italianas. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros para a pessoa física e jurídica, além da diminuição da cota mínima de financiamento dentro do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Para o segmento pessoa jurídica, a Caixa reduziu a taxa de juros em um ponto percentual em todas as faixas de relacionamento. Já para a pessoa física, terá redução linear de 0,25 pontos percentuais. Estamos encerrando mais um programa. Para você que tem alguma dúvida voltada ao mercado imobiliário, mande sua sugestão para o nosso e-mail que podemos abordar aqui no TV Imóveis. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana com mais um TV Imóveis. Até lá! Você assistiu Programa TV Imóveis Um oferecimento Viridian Ecotecnologia e Reserva Guadalajara e Reserva Guadalajara